E no próximo dia 16 de maio, aniversário de Friburgo, a escola Décio Monteiro Soares vai completar 50 anos. E a garotada já tá aqui animada e empolgada, caminhando pelas ruas aqui de Conselheiro Paulino aqui no Prado, chamando a população para participar da bonita solenidade. Solenidade vai acontecer o dia antes do aniversário de Friburgo, no dia 15 de maio, né? O aniversário do dia 16. Mas a garotada tá aqui, ó, feliz, empolgada, convidando todo mundo, então, a participar dessa belíssima solenidade. Tudo bom com você? Tudo. Qual o seu nome? Ana Clara. Você estuda no Décio há quanto tempo? Ah, desde dois anos. Sei, então. Ah, e você gosta de estar na escola, aqui no Décio? O que você mais gosta na escola? É, de ler. Ah, muito bom. De ler, menina. Não gosta só de internet, não? Gosto só de ler ou de internet? De dois. Ah, muito bem. Vamos falar com mais gente aqui. E você, bonitão? Qual o seu nome? Nicolas. Ah, olha, você tem cara de ser bagunceiro, hein? Você é bagunceiro? É, é. Ah, e aí, Nicolas? O que você acha da escola Décio Monteiro Soares? É, uma escola boa. Boa? Ah, garoto. Vamos lá. Vamos falar com uma garotada aqui, ó. Vamos lá. Tudo bom? Desce pra completar 50 anos, a garotada tá aqui reunida. Que vai fazer aí uma caminhada, convidando o bairro pra participar da solididade de comemoração que vai acontecer na próxima quarta-feira, né? Aliás, a quarta-feira que eu tô mostrando aqui, ó. A garotada tá aqui, animada aqui, ó. Vamos falar com essa piquinha. Tudo bom com você? Sim. Aê, vocês estão animados ou não estão? Sim. Aê, quero saber quem que eu tô bagunceando. Aê, 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 aê. Desce, 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 desce. Aê, 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 aê. A garotada tá empolgada aqui. Aniversário da escola Décio Monteiro Soares, com certeza. Vai ter uma solidariedade e o pessoal tá fazendo aquele convite, né? Desce, desce, desce. E qual é o seu nome? Anisté. Ah, você tem quantos aulas? Sete. Sete? Ah, e o que você mais gosta na escola? Eu gosto de brincar. Gosto de brincar? Ah, muito bem. Vamos lá. Ó, qual o seu nome? Eu, mamãe. Manda beijo pra quem você quiser. Vamos lá. Minha mãe. Sua mamãe. Qual o nome da mamãe? Rosa. Ah, então tá bom de bojo também, mas sua mamãe... Olha lá. Ah, ela botou a amiguinha. Qual o seu nome? Maranhão. Ah, que linda. Maranhão. 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 Os professores, pais de direção, unida com unidade, planta, educação. Peço, modem, Soares, dez recortações. Todas as pessoas que passaram, fecharam seus braços, levados no chão. E os cunhares, sinais, licença de amor. E os meus pais, eu amo o jardim dessa cidade, e os meus irmãos, me amem, faz homenagem. E agora a criançada vai seguir caminhada aqui pelas ruas do Prado, aqui com o Celeano Paulino. Convidando então a todos a participar da bonita festa e comemoração aos 50 anos da escola Décio Monteiro Soares. Vou mostrar um pouquinho dessa belíssima caminhada pra vocês. Vem comigo! Vem comigo! O que é isso? O que é isso? Cuidando dessas preciosidades desses 50 anos aqui do Desce? Muito orgulho, uma escola maravilhosa aqui de Novos Iburgo. Muito feliz de estar aqui. Muito bom? Muito bom. Parabéns e desejo que Deus abençoe a sua vida e que vocês tenham mais valor na classe de vocês. É, com certeza. O professor é muito desvalorizado nesse país e vocês mereciam aí todas as valorizações do mundo. Se eu falar, todos os elogios do mundo para vocês é pouco. Eu tenho uma irmã que é professora, tenho uma mãe que foi professora, inclusive aqui na rede municipal do Rio Barbosa. E desejo parabéns para vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Esse aqui é o aluno da professora Lela? Sou. Qual da sua nome? Nícola. Ah, o que você acha aí da professora Lela? Fala pra gente. Ela é boa. É boa? Ah, que lindão aí. É a garotada aqui, a escola Décio Monteiro Ceares, já se preparando para essa bonita caminhada pelas ruas aqui do Prado, aqui do Conselheiro Paulinho, não é? Convidando a comunidade para comemorar os 50 anos da escola. A escola é uma grande opção, 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 a escola é uma grande O que é isso ? Isso, eu estou aqui há 20 anos, a grande maioria de funcionários aqui já estudou também aqui nessa escola e ela marcou com certeza a vida de muita gente aqui da comunidade, né? É uma escola de referência, toda a comunidade do Prado aí, ela é vista com muito bons olhos, a gente consegue manter esse padrão de educação no nosso município, isso deixa a gente muito feliz. A escola hoje atende 590 alunos aproximadamente, uma faixa de 63 funcionários, a gente está trabalhando em dois turnos, atendemos também muitas crianças com necessidades especiais, uma faixa de 29 crianças, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa escola, fica muito feliz de ter também a colaboração de toda a comunidade, isso tudo só acontece, a educação aqui na nossa escola só acontece com parcerias, toda a comunidade, todos os pais, alunos, são sempre muito parceiros, assim como vocês que estão sempre aqui presentes, a gente fica muito agradecendo. Escola de gente que planta semente formando tantos cidadãos, Desce o Monteiro Soares, exemplo de educação, Educar sempre para a liberdade, ofertamos amor, gratidão, Alunos, professores, paz e direção, Unida a comunidade, quanta dedicação. Desce o Monteiro Soares, histórias e recordações.